E na próxima vez, tenta estruturar a apretação literalmente igual à rúbrica. Isso vai te ajudar. A rúbrica é como se fosse um roteiro de apretação. Então você vai falar sobre a sua pesquisa do problema, que vocês pesquisaram, quais foram as fontes. Aí depois de tantas fontes, vocês encontraram uma problemática e chegaram ao problema. E normalmente para a gente demonstrar que a gente chegou no problema, a gente resume em uma frase. Então, por exemplo, vamos supor... Vou pegar a carro correta. Vamos supor que eu falei sobre o transporte de soja e soja ferroviária. Então eu falei, ah, então eu posso falar, posso resumir em uma frase. Como resolver, como melhorar o transporte de soja no meio ferroviário. Só essa frase já matou o meu problema. Eu já falei que é em relação à soja e na parte ferroviária. Então o juiz já vai sacar. Aí depois você vai falar sobre as soluções existentes. E qual é o detalhe? Quando você vai criar algum projeto, alguma solução, dificilmente você vai criar algo literalmente novo, que ninguém nunca fez na vida, ninguém nunca pensou nisso. Muito provavelmente tem soluções já parecidas com a sua. Não necessariamente iguais, mas com o mesmo foco, que é resolver aquele problema. Então provavelmente tiveram muitas pessoas que pensaram em alguma maneira de resolver o transporte de soja. Então eu vou mostrar essas soluções existentes e apontuar o que cada uma tem de bom e de ruim. É importante você falar quais são os aspectos ruins dessas soluções existentes. Aí depois você falar da sua, que aí ela cumpre todos os requisitos ali e é, entre aspas, a perfeita. E aí você, depois que mostra a solução, solução, você fala também como é que você fez o compartilhamento com pessoas, como profissionais normalmente, como é que esse compartilhamento com os profissionais ajudou vocês a melhorar ainda mais o projeto. E depois disso, terminou. É isso.